Então vamos lá, aberto o projeto aqui no Visual Studio Code, pode clicar em View Terminal para ele abrir o terminal aqui embaixo e nós vamos ter que acessar essa pasta do terminal se não tiver aqui, no meu já apareceu, caso não tenha, você vai dar um C2.barra, depois C2.react aqueles mesmos procedimentos que eu já mostrei na aula anterior tendo feito isso, antes até mesmo de começar a rodar esse projeto aqui nós precisamos de criar as dependências dele então a primeira coisa que você vai fazer é dar um comando chamado yarnarn para que ele possa instalar essas dependências e isso para quem não veio fazendo passo a pasta porque quando eu copio os arquivos do projeto de um módulo para o outro eu não copio essa pasta de dependências porque ela é gigante então isso aqui vai demorar um tempo para ele poder executar então basta você dar um yarn que todas as dependências que são necessárias para o projeto são instaladas, esse é o primeiro passo enquanto ele instala essas necessidades vamos configurar o restante então o que nós temos de restante aqui dentro do projeto além dos arquivos do projeto deixa eu vir aqui para os arquivos onde está a pasta onde que é? onde que é? aqui nós temos deixa eu vir para ela aqui mais dois outros arquivos que nós temos que tratar aqui que é o arquivo das APIs então aqui API igreja e o banco de dados aqui é o seguinte você vai ter que vir agora no seu plano de hospedagem se você não tem um plano de hospedagem você vai continuar na estrutura local mesmo se você quiser testar esse projeto e você vai precisar de subir lá aonde você tem hospedagem essa pasta API igreja pode ter não faz diferença nenhuma não nesse caso eu tenho o sistema da igreja eu falei é muito importante que você tenha feito o sistema web antes para comunicar com esse aplicativo então você vai aonde você hospedou o seu sistema web da igreja e vai arrastar esta pasta API deixa eu abrir aqui onde está a minha a minha até estava dentro da pasta igreja mesmo está vendo? eu vou colocar ela aqui dentro API igreja só que eu vou ter que fazer o seguinte antes esqueci de uma coisinha eu tenho que apontar o banco de dados então eu tenho aqui o meu projeto da igreja aberto eu vou vir para o banco de dados esse é o projeto web então ele tem aqui já a conexão com aquele banco de dados deixa eu ver quais foram as credenciais porque a partir desse momento essas credenciais que eu tenho aqui são essas tem que estar apontada também na conexão da API então eu vou vir aqui na API da igreja então essa é a pasta da API de igreja que nós desenvolvemos você vai abrir ela aí com qualquer editor de código e vai no arquivo conexão e aqui você vai substituir essas credenciais que até então apontavam para o servidor local para aonde você tem a sua hospedagem não importa se você não fez o projeto da igreja você tem que ter um servidor hospedado para poder jogar o banco de dados de acordo com aquelas credenciais então eu já tenho lá o meu banco de dados como eu já hospedei o projeto da igreja tudo fica mais fácil e é isso que eu já tinha passado para vocês você não tem você vai ter que deixar local mesmo e testar local não tem outro jeito exceto se você comprar depois um plano de hospedagem lembrando que você testar local só vai funcionar no mesmo IP do computador tá então você não vai poder por exemplo acessar de qualquer lugar e não tem vantagem nenhuma ter um aplicativo que fica limitado então precisa sim de hospedar o banco de dados para que você consiga fazer essa comunicação então aqui eu já coloquei as mesmas credenciais da conexão que eu tenho no sistema web correto? aí sim agora então eu já posso vir aqui ó e jogar a API da igreja lá no meu servidor local então eu posso até depois acessar ó igreja.gucurso.com.br barra API igreja a mesma coisa que eu tinha feito lá no projeto local para poder ver se o arquivo da conexão está funcionando assim que ele terminar o carregamento eu faço isso agora algumas coisas aqui dentro vão mudar então por enquanto enquanto ele resolve problemas do pacote aqui né de instalação eu posso vir aqui ó em src services aonde tem a minha url porque essa url como nós estávamos trabalhando de forma local ela apontava isso eu expliquei do zero e fui detalhando tudo tá? então quem fez os outros modos está bem ciente disso ela aponta ó para o IP do meu computador por quê? porque ele precisava acessar o banco de dados que estava local nesse meu computador agora não agora a coisa muda a minha url é a raiz aonde está o meu projeto hospedado então aonde está o meu projeto hospedado eu acabei de mostrar para vocês está aqui ó é igreja.gucursos.com.br barra é essa aqui a minha url agora não é mais localhost barra igreja no caso aqui eu não podia nem escrever localhost porque eu tenho que passar o IP antes era isso esse número ele corresponde ao IP da minha máquina então era o localhost agora vocês vão colocar o caminho aonde está a sua API não precisa colocar a pasta API aqui ó então percebam que o caminho a raiz onde está a minha pasta API é o endereço do meu site igreja.gucursos.com.br beleza e a barra tem que ter no final que é o separador que nós utilizamos aqui e tem que ter também o protocolo de navegação por isso que eu prefiro ir no navegador e copiar porque aí fica certinho tá vendo se for HTTPS tem que colocar o S aqui então a partir desse momento o meu projeto está apontando para o local aonde agora vai estar ainda que ele não terminou de carregar mas daqui a pouco vai estar as minhas APIs também e tudo integrado no mesmo banco de dados e aí Obrigado.